No último sábado, é, correu aí, quantos quilômetros, Rogério? Você correu na corrida? Marcos Danto, dessa vez eu fui de leve, né? Sim, só correu cinco, né? Foi, só correu cinco, porque introduzi meu filho e minha filha, né? Uma boa causa, então, né? Foi uma excelente causa e fiquei muito feliz, já que meu amigo tá aqui presente, né? O Erivaldo, vai já participar aqui do programa, né? Foi um evento ímpar, foi um evento mais uma vez muito bem organizado, que faz com que fomente cada vez mais o esporte em Caicó, no Ceridó, e isso faz toda a diferença. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, Marcos. A minha filha tem, acabou de fazer 15 anos, e a galera nessa idade geralmente tá pensando em outras coisas, qualquer coisa menos em atividade física, ou ir pra um treino, ou ir pra uma corrida, e como eles me veem participando dessas provas, dessas provas, então isso gera um interesse e desperta essa motivação dentro da minha casa e dentro de todas as casas. Então, você que é pai, você que é mãe, faça parte desses movimentos, faça parte desses eventos que são trazidos pra Caicó, porque isso só engrandece a cidade, isso só favorece a cada um de nós aqui, que somos moradores desse município, fazendo com que a gente consiga ter, além da saúde, esse momento maravilhoso que foi quem esteve lá presente na corrida, quem participou da corrida, o clima que se cria, a energia que se cria dentro de um ambiente como esse. E eu vou deixar até um recado agora pro prefeito, que nas grandes capitais hoje, o que é que é feito? Geralmente no final de semana, sábado ou domingo, é colocado cones em todo o entorno da cidade, pra justamente deixar os pais levarem os filhos de forma tranquila, pra passear de bicicleta, pra pedalar, pra correr. Então, eu acho isso muito interessante ali. A Ilha de Santana, aquela Avenida Ceridó, um sábado, um domingo, já pensou ali toda uma estrutura só pra essa finalidade. E isso recentemente em Parelhas. Pronto. Eu estive em Parelhas também, vi isso em Parelhas, em Fortaleza, em Natal. Todos eles hoje em dia, eu acho que não sei se o sábado à tarde ou domingo, é disponibilizado só pra isso. Então, coloca aqueles cones, coloca a polícia com esse olhar pra que possa ser realmente isolado e você consiga fazer a atividade com seus filhos de forma bem legal. Você já imaginou, por exemplo, um dia, um fim de semana, não é obrigado a ser muito tempo não, de repente uma tarde de sábado, domingo, você fechar a Martiniana ali, né? Ceridó, pra as pessoas correm, a criança vai brincar, correr, né? É boa, viu? Você tá falando enquete, vamos colocar uma enquete sobre isso, né? Então, vamos colocar uma enquete pra falar sobre esse, cercar esse movimento, né? Pra fechar um espaço pra esse tipo de movimento. Cara, eu acho que seria encantador, na minha opinião. Até eu ia correr nesse dia, né? Com certeza, aí todo mundo ia se sensibilizar, ia querer participar cada vez mais. Aliás, próximo ano, o desafio tá mantido, Geraldinho, na corrida de Santana, viu? Hashtag Geraldinho na corrida. Rapaz, você tem problema, porque o Anderson já tentou arrastar, você já tentou arrastar, esse camarada aqui é difícil. O cara tá, coitado, ele tá... Tá velho, tá velho. Não, tá velho não. Até porque tem idosos maravilhosos, que é o seu Antônio Félix. O Antônio Félix, estive com ele, eu bati em foto com ele, foi um orgulho, 86 anos e correndo bem, viu? O Geraldinho tá, eu não cheguei nem perto ainda. O Geraldinho tá noventa e seis, né? Vamos falar da Clínica Fácil, né? Mas vamos lá, vamos lá, vamos falar de Clínica Fácil, falar do Fortaleza, né? Fortaleza tá em quarto lugar, né? No campeonato brasileiro, né? Também, tamo chegando aí devagarinho. E vamos que vamos. E pra falar hoje das especialidades, meu amigo Marcos, quem tá nos ouvindo aí, fora esses comentários, não se quer muito fazer. Sim, antes de começar a falar também, já que você falou aí de enquete, falou aí sobre a questão dos taxistas, Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Clemildo, taxista, excelente profissional, um cara diferenciado. Você que precisa de um serviço de qualidade de um taxista, procure o seu Clemildo. Esse eu indico, é um cara que já presta serviço pra mim. Na verdade, nós já somos amigos, né? Mas ele inicia prestando serviço pra mim, já tem mais de oito anos. É um cara de extrema confiança, meus filhos eram pequenos, ele é quem ia buscar, deixar na escola, qualquer movimento que tinha, era ele. E hoje em dia, meu filho já com 19, de madrugada, quem é que vai buscar? Seu Clemildo. Então, esse movimento é importante, cada um tem o seu espaço. Depois dessa propaganda, vou ganhar um descontozinho com o seu Clemildo. Tem que ter. Foi grande, viu? Mas vamos lá. O que é que eu queria falar hoje aqui? A Clínica Fácil, a gente sempre busca trazer novas especialidades, e agora a gente está com uma pegada em exames e procedimentos, tá? Nós estávamos com pacientes, que você está nos ouvindo aí, que estava aguardando pra fazer exames de rota em mapa, a gente estava chegando a agendar com 60 dias. E eu quero pedir desculpa a vocês por esse prazo, por esse tempo, você que está nos aguardando aí, e dizer pra vocês que chegaram agora mais dois equipamentos de rota em mapa. Então, nós vamos diminuir essa fila pra menos de 15 dias. Então, você que estava aguardando pra fazer exames de rota em mapa, entre em contato agora mesmo com a Clínica Fácil. Você que já tinha sido agendado pra mais de 30 dias, por mais de 15 dias, já pode entrar em contato com a Clínica Fácil, que esses exames serão antecipados agora por conta da chegada desses equipamentos. Chegaram na quinta-feira, e a gente já fez a instalação entre sexta-feira e hoje, e a gente vai iniciar esses exames, tá bom? Então, exames de rota em mapa, você que teve solicitação do cardiologista, você que está agendado na Clínica Fácil, já pode nos procurar pra fazer esses exames com preço justo e qualidade, que é o nosso grande diferencial. A outra coisa que eu queria falar, que eu queria trazer aqui, é a questão do atendimento neurológico pro seu filho e pra sua filha. Na Clínica Fácil, agora, você tem essa especialidade tão procurada aqui na região, muito, muito, muito solicitada, pra fechamento de diagnóstico, pra exames, na verdade, pra complementariedade das especialidades, pra dar diagnóstico de alguns pacientes com espectro autista, ou, enfim, pra qualquer outra síndrome que precisasse dessa especialidade. A Clínica Fácil agora tem esse especialista, inclusive, já fez atendimento. Graças a Deus, muito bem aceito. Todos os pacientes, eu entrei em contato com todos os pacientes, todos foram unânimes em dizer que ficaram satisfeitos, que além de voltarem com o seu direito ao seu retorno, vão indicar os outros colegas, as outras mães e pais que têm filho precisando de alguns diagnósticos, de algum fechamento com o neurologista pediátrico, tá certo? Então, na Clínica Fácil agora tem essa especialidade, vai iniciar atendendo quinzenalmente, mas eu acredito que muito em breve vai ser semanal por conta da demanda e do feedback desses pacientes que saíram desse atendimento na semana passada, ou foi semana retrasada, não lembro agora muito bem, tá bom? Então, Marcos Dantas, era isso que eu queria falar sobre essas especialidades, falar desses exames agora de Routem Mapa, muito importante. Fusex fez um incremento de especialidades, cardiologista tem pela Fusex, e várias outras especialidades, fechei agora recentemente. Currais Novos também, você que está nos ouvindo de Currais, ou então você tem familiar em Currais, Fusex, já recebemos Fusex em Currais, inclusive em Parelhas também, Parelhas já está fechado, Fusex na Clínica de Caicó, na Clínica de Currais e na Clínica de Parelhas, que vai ser inaugurada agora em agosto, se Deus quiser. Que bom, viu? Parelhas em breve, aí vai ter a Clínica Fácil, né? E a nossa parceria continua lá, né? Show de bola, viu? O sucesso total, viu? Meu amigo, por gentileza, Marcos, fale aí nossa agenda, veja aí como é que estão as nossas especialidades, você que quer entender mais, você que quer saber das nossas novidades, acesse o nosso Instagram, Clínica Fácil Caicó, Clínica Fácil CN, e agora Clínica Fácil Parelhas. Por que eu estou falando de Parelhas, Marcos? Porque você tem muita audiência lá aqui, no teu programa, e eu já tive procura de várias pessoas lá, já estou sabendo que a clínica vai abrir, porque a gente iniciou esse processo de fala aqui, ainda não tem data, a gente não tem o dia certo para inaugurar, mas vai ser em agosto, mas eu vou vir aqui também nesse programa, aqui em Caicó, para falar da inauguração da Clínica de Parelhas. Que bom, viu? Olha só, aqui em Caicó nós teremos hoje, segunda-feira, laboratório, ortopedia, dermatologia, reumatologia, psicologia, roter e mapa. Amanhã, terça-feira, laboratório, ginecologia, roter e mapa. Na quarta, laboratório, psiquiatria, cardiologia, otorrino, roter e mapa. na quinta, é feriado, né? Não vai abrir? Feriado, quinta-feira, exatamente. da Ferente Santana. Sexta, teremos laboratório, Clínica Fácil, que fica aí na rua, Manuel Felipe, 231, Centro de Caicó. No mesmo endereço, você vai também encontrar a Clínica Fácil, odontologia. Odontologia, exatamente. Eu queria que você falasse as especialidades de odontologia, meu amigo, mas queria falar também que, exclusivamente, essa sexta-feira, por conta do feriado, na quinta, nós não vamos ter exames de endoscopia, tá? Então, nós vamos abrir para a semana, a primeira semana de, acho que já é janeiro, na próxima semana, já vai continuar normalmente, toda sexta-feira, exames de endoscopia. Clínica Fácil, odontologia, hoje, segunda-feira, cirurgião dentista, endodontia, prótese, clínico geral, atendimento infantil. Amanhã, terça-feira, ortodontia, clínico geral, atendimento infantil, prótese e endodontia. Na quarta, cirurgião dentista, endodontia, prótese, clínico geral, atendimento infantil. Na quinta, vai ter quinta-feira lá? Quinta-feira não. Feriar também. Na sexta-feira, ortodontia, clínico geral, atendimento infantil, prótese, endodontia e implante. Sábado, ortodontia, clínico geral, atendimento infantil, prótese, endodontia e implante. Exatamente. Quem quiser acessar a nossa unidade de odontologia, que é o Instagram à parte, é Clínica Fácil Odontologia. Lá também você vai poder agendar a sua consulta, vai poder entender um pouco mais sobre as especialidades. E, Marcos, só para concluir, eu fiquei de trazer a profissional aqui para falar da odontologia pediátrica. Ela não pôde vir, mas eu estou em busca para trazê-la o mais rápido. Talvez a próxima segunda-feira eu já traga essa profissional para falar justamente da parte odontologia pediátrica, porque tem muitas dúvidas, muitas perguntas a respeito de como funciona o atendimento, a partir de que idade. Enfim, são muitas perguntas e eu prefiro trazer a profissional aqui para que ela possa responder a todas as perguntas. O nosso evento quer saber se lá tem dermatologista, né? Clínica Fácil. Sim, Clínica Fácil. Tem dermatologista, com certeza. E quais os dias? Eu não lembro agora de cabeça, mas eu peço a ele que acesse agora mesmo o nosso Instagram, Clínica Fácil CN, e ele vai ter acesso lá. CN com as novas. O Clínica Fácil Caicó e vai ter acesso a nossa agenda para ele poder ter conhecimento. Se não tiver nessa agenda dessa semana, vai ser na outra, porque é de 15 em 15 dias o atendimento com o nosso médico. Mas deixa eu passar aqui o telefone de contato para ela, né? Pode passar, com certeza. Muito fácil, você vai ligar aí para o 3421-4864 ou 999-6404. Tá bom, Juscelide? O nosso amigo Cleito da Vigo Sistemas quer saber se o MAPA faz pela Unimed. Eita, meu amigo Cleito. Meu amigo Cleito, nós estamos, já fazemos sim, o MAPA e o Routem é feito pela Unimed. Já pode entrar em contato, já pode agendar sua consulta também pela Unimed. E o Márcio quer saber se o oftalmologista atende pela Amil. Atende, não. Não atende pela Amil porque a gente não atende ainda o plano Amil. Mas eu acabei de receber a solicitação, eu acho que foi ele que pediu, viu? Acabei de receber a solicitação da Amil e de outras mais duas planas de saúde em busca do atendimento para incluir a oftalmologia e a gente está nesse processo. Então, o mais rápido possível que a gente puder colocar todos os planos de saúde, nós vamos colocar. Tem pergunta aqui para o Rogério? Bom dia. Alô, olha, Matos, Matos, procura saber do doutor aí se ele faz o... se ele faz polisonografia, por favor. Faz, faz, faz polisonografia. Inclusive, nós até divulgamos aqui, até parei divulgar, vou até retomar essa divulgação de um aparelho que ele é como fosse o Routel Mapa. É um aparelho agora moderníssimo, último lançamento agora aqui na região que você agora faz o Routel Mapa, que você faz o polisonografia em casa. Antes você tinha que ficar reservado em um quarto, em um ambiente para poder realizar esse exame e agora também você pode fazer esse exame na Clínica Fácil no conforto da sua casa. Que bom, obrigado Rogério. Eu que agradeço o espaço, agradeço a todas as perguntas, meu amigo Clayton, a cada um que fez suas perguntas aí. E é isso, a Clínica Fácil está aqui no Ceridó, a Clínica Fácil está aqui em Caicó para trazer benefício, para trazer qualidade, para trazer um serviço de alto nível na saúde e vem muita novidade aí até o final do ano, se Deus quiser. Grande abraço Caicó, grande abraço Ceridó e eu vou agora para Currais, meu amigo. Só para repetir aqui o telefone é 3421-4864 e o WhatsApp é o 9964-6404. Muito fácil, tudo na Clínica Fácil é fácil. É fácil, graças a Deus. Obrigado Rogério, boa viagem para Currais Novas. Grande abraço, boa semana e fiquem todos com Deus. 7 horas 15 minutos.